E fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Chusana na área, mano, e hoje vamos dar continuidade aqui a nossa aventura no anime Punch Simulator. Uhul! Isso mesmo, galera. Você que não assistiu o último vídeo, eu trouxe sobre a nova, minha atualização que teve no gaming. Sim, foi focado nas relíquias. Então, se você ainda não assistiu, tem um cardzinho aí em cima pra você ficar por dentro aí de todas as novidades. Hoje, galera, vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai jogar aqui um pouquinho e avançar pra ficar mais poderoso. Como, Senna, você vai fazer isso? Galera, a gente vai tá abrindo os baús que a gente pega aqui. Sim, galera, eu tava aqui, já foquei em jogar bastante esse modo, né, o ataque ninja. Não consegui chegar muito longe, mas pelo menos em algumas raves a gente consegue avançar. E com isso, galera, eu consegui 100 baús. Sim, galera, nós temos 100 baús pra tentar pegar, galera, algum desses itens aqui, beleza? Então, hoje a gente vai tentar pegar um desses itens e ficar mais poderoso. Além disso, também vamos, galera, tá melhorando o nosso título. Sim, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, ó, vamos aqui no blobzinho. Aqui, galera, nós temos um título. Eu atualmente tenho dois títulos, o Golpe Sério e também, galera, eu tenho, né, o Ox, beleza? Que vai me dar também energia. Só que, cara, eu não quero apenas ficar com ele. Eu quero também o Monarca. Então, a gente vai hoje, galera, tá pegando tudo isso daí. Então, se você gosta de Anime Punch, você já sabe, deixa o like, mano. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, nem o vídeo novo que o Tio Senna sempre traz aqui pra vocês. Beleza, galera? Mano, antes de tudo, eu quero vir aqui com vocês rapidão, galera, e fazer, mano, nossa aura. Pegar aqui a nossa aurazinha aqui, beleza, galera? Eu acredito que é a última aura. Não, é não, galera, acho que não, ainda tem mais, tá? Não, é a última mesmo. Eu pensei que eu não tava na última, pensei que tinha mais. Mas é a Tome, olha como ela é linda, né, mano? Eu não mostrei pra vocês na atualização, né, porque, infelizmente, eu ainda não tinha ela, mano. Não tinha dinheiro pra pegar ela. Mas agora nós temos, meus parceiros, isso mesmo. E, galera, cara, Tio Senna não sabe se vale muito a pena ou não, mas a gente vai diminuir aqui e vamos colocar sorte. Então, já colocamos aqui o nível máximo. Então, galera, cara, é o seguinte, eu tô fazendo isso, galera. Eu sei que talvez nem mude a nossa sorte, mas mesmo assim, né, mano, não custa nada, tá, galera? Não custa nada deixar aqui, até porque a gente também vai tá girando pro próximo vídeo, tá, mais poderoso. Então, já vou colocar aqui, ó, certinho aí, né, pra gente poder tá bem forte, tá, galera? Então, show de bola, galera. Show, 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 tranquilo. Então, ok. Vamos lá, galera, vamos começar a girar. Pra isso, eu vou só voltar, galera, aqui, né, no teletransporte aqui. Vou ficar aqui no portalzinho, no portal não, né, na areazinha pra ganhar double de energia, tá, galera? Então, pronto, galera. Vou ficar aqui um pouquinho e vamos lá, mano. Vamos começar a girar e abrir esse baú, tá? Cara, eu não sei se eu vou conseguir abrir os 100, porque eu não tenho tanta chave. Tenho 5 mil chave, galera. Mas tá, mano, vamos lá, vamos ver se a gente consegue abrir todos esses 100, tá? Então, vamos lá, mano, vamos abrir esse aqui e vamos embora. Eu acredito que não vai, galera, não vou conseguir abrir tudo, mano, mas tá aí. A gente vai tentar abrir o máximo que a gente conseguir, beleza? Então, vamos lá, mano, vamos começar aqui a girar. Começou aqui, cara, moedas, moedas não é tão legal, rapaziada. Então, vamos lá, mano, deixa eu ver aí, cara, como é que vai ser, tá? Eu espero, eu acho que, na verdade, acho que ainda dá pra gente poder tá girando todos esses 100 aqui, galera. Vai ter uns 5 mil, mano, se eu me engano, vai ficar 3 mil, alguma coisa. Ok, até agora, só moeda, galera, só moeda vai vir, meu parceiro. Pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. Não, cara, tem que vir aí os itens, né, que a gente tá precisando, cara, tá? Tem que vir alguma coisa interessante, como a espada, né? O personagem é o que eu mais quero, mano, aquele bichinho ali, eu não tenho nenhum ainda, tá? A gente vai ter logo, logo, mas eu quero, né, focar e primeiro ser logo o melhor, né, mano? Pelo menos o melhor aí. E também, galera, né, o outro item também, cara, que tá aí. Então, vamos lá, mano, vamos ver se a gente consegue, tá? Adquiriu, ó, 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 pegamos, pegamos uma espada, meu parceiro. Belezita, belezita. E pegamos já ele também. Nice, mano, só falta agora o amuleto. No caso, essa bichinha aqui, né, galera? Cara, GG demais, GG demais, galera. Então tá aqui, galera, eu não sei como é que funcionam os outros, mas esse daqui, ó, cara, esse bonequinho aqui já vai tá nos ajudando. Bichinho estranho, né, mano? Meu Deus do céu. Galera, eu vou depois ver, talvez eu até coloque pra vocês, eu não sei, mano, se eu vou conseguir colocar, mas a força desses bichos aqui, tá? Qual o melhor? Provavelmente é esse daqui, mas talvez algum desses aqui seja também bons aí, tá? Beleza? E aqui, galera, de 34, vamos pra 44. GG demais, meus manos. Ué, pera, eu quero, mano, eu quero esse daqui, galera. Como é que eu funciono isso aqui, mano? Eu não quero ficar com duas diferentes, não. Meu Deus, cara, não... Ah, eu acho que eu tenho que pegar outra, talvez, né? Eu acho que é isso. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui girando, tá, galera? Vamos tá continuando aqui girando. Cara, como eu falei pra vocês, eu vou abrir todos eles aqui, né? Eu abri só 10 baús. Vamos abrir todos eles aqui, sem problema nenhum, que é o que a gente pegou. Então, vamos lá. Vamos tá abrindo todos eles aqui, beleza, galera? Cara, eu espero muito que venha logo a máscarazinha aí. Essas moedas, galera, pra falar a verdade, mano, no momento não tem nem muito significado pra gente. Mas aí vai tá assim, porque eu vou tá girando em busca de uma classe. É, então vai ter, assim, um significado, sim, galera. A gente vai precisar mesmo. Então, ó, peguei mais uma espada. Eu acho que agora eu já posso colocar as duas, né, mano? Então, já é útil aí pra gente. Deixa eu ver como é que funciona, galera. Se eu só clicar lá e já dá certo, como é que vai funcionar, né, mano? Então, deixa eu ver aqui, ó. Ah, vamos lá, deixa eu ver aqui em espada, desequipa e equipa outra. É isso? É isso daí, galera. Show de bola. Agora a gente já tem aqui, ó, as duas. Não, mano, só tô com uma. Que que é isso, cara? Mano, eu não sei, galera, porque eu tô só com... Ah, não, tá aí, cara. Finalmente, eu pensei que não tinha dado certo. Eu não tava entendendo. Mas tá aí. Pegou, galera. Finalmente, pegou, mano. Pegou. Então, vamos continuar aqui, porque ainda falta um item, que é o amuleto. Então, vamos lá, galera. Vou girar aqui e já eu venho aí com vocês, meus manos. E não esquece de passar aí na nossa lojinha do Roblox, meus manos. Sim, galera. Passa na lojinha do Roblox. Garanta você também uma roupinha maravilhosa. E além disso tudo, galera, você vai estar ajudando o nosso canal. É apenas 5 robôs. Então vai ficar aí bem bonitão, meus manos. Então, vamos embora. E beleza, rapaziada. Girei aqui até pegar, né, mano? Pegamos aqui o último item, que faltava é a máscara. E ainda ficou 30 baús. Galera, eu não vou girar todos eles, porque não tem mais o que pegar, apenas moedas. Então, pra gente, não tem muito significado agora girar isso daqui. Pode ser que nas próximas atualizações venha algum outro item novo aqui. Aí sim, a gente vai e aproveita pra ter já alguns baús pra girar. Beleza? Então, por enquanto aí, já ficamos com isso. Agora, galera, eu quero só ver, mano, a máscara. Onde é essa máscara, mano? Galera, mano, eu jurei que isso daqui era um acessório, galera. Mas não, mano. Não é acessório, tá, galera? É amuleto, gente. Olha que loucura, mano. Aqui, ó. Um amuleto de crânio. Ele não é melhor pelo jeito do que esse divino aqui. Mas já dá um up legal. Porque o nosso, galera, tava, ó, nível, né, nível 3 e tava 25. Olha agora. Tu é doido, meu parceiro. Ainda posso dar aqui os up, tá? Posso dar um up, posso dar outro up. Esse aqui é o... Não, aí você ainda não posso, caramba. Que isso? Ah, tá, não tenho. Eu pensei que dava, mas não tenho, galera. Tá, beleza. Eu tô até nível 2, eu fico, né, doido. Mas show de bola, cara. Legal, mano, legal. Então, nós temos aí, né, um itemzinho que já vai tá me ajudando bastante aí. Então, certo, galera. Já temos, né, pegamos todos os itens desse baú super divino. Show de bola, galera. Legal, né, mano? E agora a gente vai tá melhorando, né, o nosso título. Pegando aquele titulzão ali novo, tá? Então, deixa eu vir aqui em títulos. Vou colocar, galera. Vou pegar esse feiticeiro aqui, mano. Provavelmente, né? Vamos deixar ele aqui. Porque eu acho que eu vou girar com ele, tá, galera? Vamos perder ele. Mas não tem problema, porque esse daqui é um... No caso, é um lendário, tá bom? Então, agora, galera, pra gente poder completar e ficar... Muito, muito bem aqui. É só a gente girar em busca agora, né, galera? Do nosso maravilhoso título divino. Isso mesmo. Eu tenho 8 mil giros. Não sei se eu vou conseguir. Se a gente conseguir, vai ser muito bom pra gente, né, galera? Então, com certeza aí, pra gente já é muito útil. Cara, como eu vou girar bastante, galera, né? Como eu vou girar bastante, deixa eu logo mudar algumas coisas aqui relacionado à fome. A energia, tá bom? Então, a gente vai colocar o ciano aqui. Habilidade, aqui, a gente vai colocar o do amor. Ó, outra coisa que eu tenho que pegar. As marcas e maldições, tá? Depois a gente vai ter que pegar aí. Então, deixa eu colocar esse daqui. Vamos colocar esse outro Grimorio aqui. Vamos pegar esse nosso xadrez de novo aqui. Passiva de energia. A gente vai colocar esse não, porque esse aqui tá muito bom, né, mano? Pegamos também logo, logo aí. Nós temos esse... Eu não sei agora se é estrangeiro ou irregular. Vou colocar por enquanto irregular. E aqui nós não temos ainda de power. Outra coisa que a gente vai ter que mudar. Pronto, galera. Colocamos aqui. Agora só tava faltando mesmo pegar, né, mano? O nosso título, tá? Então, a gente tá dando um up bem legal, mano. Aqui no nosso personagem, hein, galera? Então, vamos lá, mano. Vamos colocar aqui. Vamos girar. E, cara, torce aí pra vir logo, né? O mais rápido possível o nosso título divino. E aí, mano? Comenta aí embaixo. Se você já pegou todos esses itens e já pegou também o seu título divino, quero que vocês comentem aí, galera, o que eu também posso tá fazendo pra tá ficando cada vez mais poderoso aqui no Anime Push Simulator. Beleza, galera? Daqui a pouquinho eu volto com vocês aí pra ver, né, o que a gente pegou, meus manos. Manos, beleza, galera. Depois de muitos giros, pra falar a verdade, galera, girou até que bastante, mano. Mais de 3 mil vezes veio, então, a nossa maravilhosa Monarca, tá, galera? Essa passiva aqui me dá 18 vezes mais energia. Sim, galera, 18 vezes mais energia. E, cara, isso, isso fez uma diferença gigante, mano. Porque, ó, quando eu coloco a minha outra, galera, deixa eu colocar aqui, né, vamos lá. Deixa eu colocar a minha, meu título aqui de OX, né? Deixa eu só ver, cara, como é que vai ficar. Ó, olha isso, 143. Quando a gente vai e coloca a Monarca, meu parceiro, já vai pra 322. Meu Deus do céu, cara, que maravilha, cara. Sério, a gente tá ficando muito, muito overpower, meus manos. E eu tô muito feliz, tá, galera? Tô muito feliz em relação a isso, beleza? Então, cara, agora a gente precisa depois juntar um pouco mais pra upar. E também, galera, eu preciso tá pegando mais itens, tá? Pra gente poder aí tá continuando aqui e ficando mais forte. Porque daqui, galera, o que acontece, ó? Esses aqui a gente não tem muita utilidade, né, agora normalmente pra gente. Aqui, galera, nas frutas, a gente vai ter que pegar essa nova fruta aqui ainda, tá, galera? Eu vou tá pegando aí com vocês, beleza? Pegamos a Monarca, pegamos o Haki já divino. Aqui, galera, tá muito bom. Eu não sei, galera, se as habilidades, mano, fazem muita diferença. Tipo, o dano delas. Isso aqui eu realmente não sei dizer pra vocês. Então, eu vou depois tá pegando todas elas aí só pra ter em coleção mesmo. Cara, agora o que vai faltar mesmo, galera, é as últimas aqui. E a gente continuar farmando aqui, beleza? Então, tanto isso daqui a gente pode jogar mais um pouquinho, né? Quanto também, galera, a gente vai tá jogando pra pegar isso daqui, ó. Isso daqui que eu acho que vai ser um pouco mais complicado, tá? As famílias, tá, galera? Eu acho que isso daqui vai ser um pouco mais. Porque pra farmar, a gente já vai ter aí que apelar, né, mano? Vai ter que demorar um pouquinho mais. E aí também, galera, eu tenho que pegar isso daqui, ó, mano. Não esqueci, ó, tem o mercenário, né, pra gente poder tá pegando também aí pra gente, tá, galera? Então, a gente vai pegar aí com calma. Agora, galera, eu vou tá girando aqui no último mundo. Pra poder a gente tá em busca de pegar o nosso, né, novo mítico, tá? Então, ó, só ligando aqui, ó. Beleza? Liga ele aqui, ó, e vai-se embora, mano. E gira, gira, gira. Eu acho que dá até pra girar um bastante tempo aí. E o meu objetivo, galera, agora é montar, né, mano, novamente um time full secreto. Mas dessa vez, deste último mundo, beleza? Então, cara, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Porque foi um update bem legal. Abrimos 100 baúsão aí, né? Super divino. Pegamos a Monark, fizemos a última aura. E agora a gente vai girar até ficar com o time full secreto do último mundo, beleza? Então, isso daí, né, vocês vão ver apenas no próximo vídeo. Porque vai ficar aí horas e horas girando, beleza? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Um forte abraço. Deixa o teu like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade que eu sempre posto aqui pra vocês. E, mano, não esquece de comentar aí embaixo. Deixa eu falar se o vídeo foi legal, algo do tipo. Porque vai estar ajudando bastante a gente aí, beleza? Muito obrigado e até mais, galera. Fui!